Mais cedo, esse ponto aqui onde nós estamos, eu e o vovô Miltinho, estava com muitos policiais, tanto civis quanto militares. Agora há pouco, chegando perto do meio-dia, grande parte desses agentes que estavam aqui saíram. Em cima disso que a gente está falando para você, dessa mega operação realizada aqui, eu mostro para você que parte do comércio, aqui na comunidade de Jacarezinho, fechou as portas, tá? Ali do outro lado, o Hamilton Ross, para mostrar para você, por exemplo, algumas lojas estão fechadas, outras, aquelas com lanche, por exemplo, estão abertas. Agora a gente vê aqui, pelo menos mais uma viatura chegando, essa é da DAIS, chegando aqui agora, e mais uma outra viatura chegando nesse exato momento. Ou seja, os policiais saíram e alguns estão retornando, pode ter sido para almoçar, alguma coisa assim. Lá dentro da comunidade, Isabel, existiria policiais ainda, pelo menos no ponto, até onde eu cheguei, o Jackson Silva também, que eu encontrei o colega lá dentro, a gente tinha um policiamento lá, e assim que esses agentes começaram a sair, por medida de segurança, nós também tivemos que sair de dentro, né? Até para que pudéssemos contar as coisas com segurança aqui. O que chama a atenção, tá, Isabel, é que a gente percebe que as pessoas do comércio aqui também acabaram sendo prejudicadas, porque quem não abriu o comércio deixa de lucrar. E isso causa também problemas para os moradores daqui. E muitas pessoas falaram o seguinte, eles precisam de saneamento básico, só que o saneamento básico acaba sendo muito pouco. Tem que ser uma política de saneamento adequada para essa comunidade, além de outros projetos para serem trazidos para cá, que não adianta fazer uma grande operação e depois sair todo mundo daqui e deixar os moradores adeudar. Uma informação que eu consegui com exclusividade aqui dentro. Basicamente todos os criminosos que estavam aqui saíram da localidade por volta de 11 horas da manhã de ontem. Ou seja, eles já sabiam que a polícia ia ocupar esse local. Saíram daqui, seguindo em Uber, seguindo em veículos, foram para outras comunidades, aguardando toda essa operação a ser realizada aqui para depois voltar aqui para dentro. Esse é o panorama de agora aqui, tá, Isabel? A gente vê aqui alguns agentes saindo, colegas da imprensa que estavam lá dentro saindo também. Parte do comércio aberta, parte do comércio fechada por medida de segurança. Vimos essas viaturas da Polícia Civil entrando agora para a parte de dentro da comunidade. Só que tem muita gente lá dentro precisando de muita coisa, sabe, Isabel? A gente encontra ainda residências aqui dentro feitas de madeira. A gente encontra o esgoto a céu aberto, crianças que não têm sequer um local para poder brincar aqui dentro. E fora o comércio que poderia estar ainda sendo mais movimentado aqui dentro e não consegue por conta da criminalidade, Isabel e Benito.